Salmos 25, versículo 5 Foi um dos versículos usados aqui em uma das faixas aqui Já que é propício esse dia Salmos 25, versículo 5 Eu posso ler? Pode achar Guia-me na tua verdade E ensina-me Pois tu és o Deus da minha salvação Por ti estou esperando todo o dia Vou ler mais uma vez Guia-me na tua verdade E ensina-me Pois tu és o Deus da minha salvação Por ti estou esperando todo o dia Amém O livro de Salmos É um livro que está Patente, é um livro que está exposto Orações Louvores Agradecimento a Deus Quando eu falo em livro de Salmos Só o livro de Salmos Se existir E nos existir todos os livros da Bíblia Já bastaria Ele por si só Fala aos nossos corações Indigíveis Apocalipse Tudo está contido Dentro do livro de Salmos Aparentemente Parece que não Mas quando damos uma lida Vamos ver Que ele abrange Do começo Até o fim Com referências Esses escritores E o nosso Versículo A divisa que nós temos hoje É esse aqui Salmo 25 Versículo 5 O salmista já começa O versículo Fazendo um pedido Ele faz um pedido Ele faz uma Petição a Deus Ele expõe Diante de Deus Uma necessidade E a necessidade é Que Deus Venha Lhe Guiar E o salmista começa Guia-me Em outras palavras É como se ele dissesse Eu preciso ser guiado Eu tenho A necessidade De ser guiado Eu peço a ti Tão somente a ti Que é o guia de Israel Que venha Me guiar O pedido do salmista Ao começar O versículo É esse aqui Eu preciso Que o Senhor Me guie Eu tenho necessidade De ser guiado Eu tenho necessidade Em outras traduções De ser Ensinado Eu preciso ser Ensinado Eu preciso ser Guiado Eu reconheço Que o Senhor É o meu guia E sendo o Senhor O meu guia É necessário Que o meu guia Entra no aprendizado E só o Senhor Pode fazer isso Pela Minha Vida Eu preciso Ser guiado Eu preciso Passar por Aprendizado Eu preciso De alguém Que ele ensine Mas não Me ensine Em coisas Mais Eu preciso De alguém Que ele ensine Para o bem Eu preciso Que o Senhor Venha ser O meu pedagogo Eu preciso Que o Senhor Venha ser O meu instrutor Eu preciso Que o Senhor Venha ser O meu guia Portanto Guia-me Eu preciso Que o Senhor Me guie Eu preciso Que o Senhor Me preserve Eu preciso Que o Senhor Me instrua Eu preciso Que o Senhor Me proteja Eu preciso Que o Senhor Aponte O caminho Eu preciso Que o Senhor Aponte Para mim A verdade E a direção A ser seguida E essa Deveria ser A nossa oração Nos dias de hoje Deus Tu és O meu guia E eu preciso Que o Senhor Me ensine Eu tenho pedido A fazer para o Senhor Eu preciso Que o Senhor Me digue Eu preciso Que o Senhor Ajude-me A aprender Aquilo que se tem Que aprender Eu preciso Que o Senhor Me ensine E me ensine A fazer O bem Eu preciso Que o Senhor Me instrua Eu preciso Que o Senhor Me dirija Eu preciso Que o Senhor Aponte O caminho Eu preciso Que o Senhor Aponte A verdade Assim Como Somista Assim Deveria ser A nossa Oração Precisamos De orientação Precisamos Viver de acordo Com a palavra Se o homem Quer Ele precisa Viver de acordo Com a palavra Se ele não quer Ele também Precisa Viver de acordo Com a palavra Deus é Deus O homem É apenas Criatura E se crer No nome do filho Poderá vir A ser Não por nome Mas na essência E no poder Filho De Deus Eu preciso Ser guiado Eu preciso Ser orientado Eu preciso Ser ensinado E tudo isso Na verdade Complementando O salmista Diz Guia-me Na tua Verdade Eu não quero Ser guiado Em qualquer caminho Eu não quero Estar A par De qualquer Orientação Eu quero Ser guiado Na tua Verdade Aí surge a pergunta Assim como Eleonis O Pilatos O Pilatos Perguntou O que é a verdade? Qual é a verdade? O que vem a ser Essa verdade? João 17 17 Responde A tua Palavra É a Verdade Guia-me na tua Verdade Eu preciso Nada Eu preciso Nada Eu preciso De um Estrutor Eu preciso De um Guia Esse guia É Deus E esse guia Vai me levar Para me ver De acordo Com a vontade Dele Mas que Vontade Ou que verdade É essa? A verdade Segundo João 17 17 É A palavra A tua Palavra É a Verdade Se eu tenho a palavra Como a verdade Eu sei Que essa palavra Vai me mostrar Realmente Como as coisas São Se eu tenho a palavra Como a minha Verdade Ela vai me mostrar As coisas Como realmente São Os canais De televisão Vão mostrar a verdade De um jeito Os canais Fechados Vão me mostrar A verdade De outro jeito Se você Assistir A um jornal Na TV aberta Ela mostra O sensacionalismo Ela mostra As coisas Não do jeito Que são Mas do jeito Como a organização Acha que é No canal fechado O sensacionalismo É menor Mas vejam assim A verdade É de acordo Como a organização Cê Mas a palavra De Deus E a verdade Mostra As coisas Realmente Como elas São A realidade Como ela é O objetivo Da palavra De Deus É isso aí Mostrar As coisas Como verdade É a verdade É a verdade É a palavra Aí nós iremos Agora Um tanto Com o que Complicar Vamos passar Por um tipo De labirinto E iremos Chegar lá No final O que é a verdade A tua palavra Segundo João É a verdade No mesmo livro De João Jesus Cristo Chega E diz Para os seus discípulos Eu sou Eu sou O caminho Eu sou A verdade E eu sou A vida A verdade É a palavra E Cristo É a verdade Palavra É igual a Verbo Todos concordam? Verdade Na Bíblia É igual a verbo E no versículo 1 Do capítulo 1 de João A Bíblia diz Que O verbo Já era No princípio O verbo Estava com Deus E o verbo Era Deus Note que Os erros Vão se juntando De forma Consomente O corrente Eu tenho A verdade Eu tenho A palavra Que é a verdade Eu tenho A palavra Que é igual a verbo E tenho Cristo Que é o verbo Que era o princípio Que estava com Deus E que era o mesmo Deus Capítulo 1 Versículo 3 De João Diz que Todas as coisas Fomos feitas Por intermédio dele E sem ele Nada do que foi feito Se fez Eu estou falando De Cristo Todas as coisas Foram feitas Por intermédio dele Por intermédio de quem Do verbo Da palavra E sem ele Nada do que foi feito Se fez Como eu posso Controvar isso Como eu posso Controvar isso Vamos lá para o princípio Vamos lá para Gênesis Capítulo 1 De Gênesis Versículo 3 Deus disse Pela palavra Que exista A luz Versículo 6 Pela palavra Deus disse Exista O céu Versículo 9 Deus disse Através Pela palavra Por intermédio da palavra Exista A terra Versículo 14 Pela palavra Deus disse Existam Os cruzeiros Versículo 20 No capítulo 1 De Gênesis Pela palavra Deus disse Existam Os animais Aquáticos Versículo 24 Deus disse Pela palavra Existam Os animais Terrestres E pela palavra Por final Para coroar Toda a criação No versículo 26 Deus disse Passamos o homem Conforme a nossa imagem E conforme A nossa Severança Em outras palavras Cristo já estava Desde o começo Sendo a Palavra Sendo O Verbo Amém Você entende Essa palavra